Música Hoje eu vou contar um pequeno trecho de uma história que eu acho pertinente ao que eu vou dizer hoje. Uma dessas minhas andanças, pelo meu trabalho social, eu entrando numa casa muito modesta, num lugar de muito simples e de poucos recursos, eu entrei na casa e, com a alegria do envolvimento do trabalho, eu encontrei um casal bastante triste, ela muito cabisbaixa, e eu de pronto já fui abraçando, falando palavras otimistas, desejando ali que a casa tivesse alegria, que tivesse tudo o que de melhor o lar pode ter. E ela ainda assim manteve-se triste. E aí o esposo, para justificar aquela tristeza tão grande, ele disse que ela está doente. E eu de pronto quis saber o que ela tinha e onde eu poderia contribuir. E aí ele falou para ela, ela tem um problema, e pediu para ela mostrar. Maria, mostra para ela o que é que você tem. E ela estava com um lenço na cabeça, olha que interessante, né? Eu entrava em centenas de casas, mas muitos deles eram salões de cabeleireiro, outros eram pessoas que tinham problemas com o cabelo, e era o caso dessa senhora. Ela tirou o lenço e me mostrou partes da cabeça sem cabelo. Eu identifiquei aquilo como algo que ela sentia que fosse uma doença contagiosa, e ao observar, percebi que ela estava com a alopecia aerada. É uma enfermidade de origem emocional que promove uma queda total ou parcial do cabelo. E eu de pronto já me aproximei dela, eu falei, senhora me dá licença, posso ver? E ela com a cabeça acenou que sim. E eu de pronto já constatei que era a alopecia aerada. E aí eu disse, poxa vida, a senhora é um pouquinho nervosa. Esta doença, como a senhora me disse, ela tem origem na sua emoção, no seu sentimento. Não é nada, vai passar, a senhora vai melhorar. Pense positivo, vai dar tudo certo. E as coisas vão passar, a senhora vai ter cabelo de novo. E eu passei a minha mão na região, qual que fosse um movimento de energização, de doação. E que ali eu fiz o meu endereçamento ao meu criador, pedindo que fosse sanado aquele problema. E nessa hora eu senti, ela olhando pra mim, aliviada. Talvez porque ela achasse que fosse uma doença contagiosa, e eu ali não tinha medo de me contagiar. E talvez ela tenha recebido um carinho, que ela há algum tempo já não recebesse. Eu saí daquela casa bastante emocionada, e pensei, quantos de nós podemos ser solidários com as pessoas? Então é por isso que eu vou dizer sobre a compaixão. A compaixão, ela é uma compreensão de um estado emocional de alguém. E aquele que tem compaixão, ele tem o compromisso em aliviar ou minorizar o sofrimento de outras pessoas. E eu gostaria de saber se você tem feito algo de compaixão para com o seu semelhante. Você tem tentado aliviar o sofrimento ou a dor das pessoas? E se você já conseguiu exercitar este sentimento tão nobre, coloca aqui pra gente. Vamos compartilhar com outras pessoas. Nós temos que divulgar as coisas boas que acontecem na vida das pessoas e nas nossas vidas. Gostaria muito de saber quais foram as suas atitudes que puderam contribuir para aliviar o sofrimento de alguém. Fique então com o meu beijo e a minha expectativa no que você vai dizer.